Bosco, 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 tanca essa aqui do DJ Mineirinho é foda hein DJ Mineirinho de enrola-te hein Corte americano, sobe e desce de rolé As piranha fica olhando, chegou final de semana, sabatão Nós jogamos boné pra trás, na orelha o balão Mais tarde, é hora de palio, vou furar o bloqueio dela Ô Jepão, na piranha da favela Ô Jepão, na piranha da favela Meu peru vai te machucar Ô Jepão, na piranha de B&H Meu peru vai te machucar, meu peru vai te machucar Hoje é pau, na peranha do dia Caralho, mas é que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Bosco, 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 bosco Tanca essa aqui do DJ Mineirinha, foda, hein? DJ Mineirinha, onde enrola, tchê? Goste americano, sobe e desce de rolê As piranhas ficam olhando, chegou final de semana, sabatão Nós jogamos boné pra trás, na orelha o balão Mas tá, é hora de palo, vou forar bloqueio delas Hoje é pau, nas piranhas da favela Hoje é pau, nas piranhas da favela Hoje é pau, nas piranhas da favela Meu peru vai te machucar Meu peru vai te machucar Hoje é pau, na piranha de BH Meu peru vai te machucar Meu peru vai te machucar Hoje é pau, na piranha de BH Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Obrigado.